Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo aqui uma participação especial para as turmas do segundo ano e aqui me acompanhando está a professora Sté. Tudo bom, professora Sté? Tudo bem, professora Sinara, é um prazer ter a professora Sinara aqui, não é? Nessa participação especial com a turma do segundo ano. Ai, professora Sté, eu estou super feliz, olha, estou adorando, porque hoje a gente vai conversar sobre história para as turmas do segundo ano e a gente vai falar sobre as narrativas indígenas, olha que legal. E para a gente deixar a nossa aula mais acessível, está aqui conosco a nossa intérprete, a Kézia, que está ali, ó, arrasando. Seja muito bem-vinda. Então, gente, vamos conversar sobre história. Olha só, o que será narrativa? Será que vocês sabem o que é narrativa indígena? E narrativa indígena? Será que vocês sabem? Já ouviu essa história aí, professora Sté? Narrativa indígena? E então, professora Sinara, a gente tem, não é? Essa diversidade, não é? Do povo brasileiro, não é? Temos diversas culturas e temos diversas histórias. Cada povo tem a sua história, tem a sua narrativa, não é? E com o povo indígena não é diferente. É verdade. O povo indígena contribui até hoje de forma fantástica para a construção da nossa sociedade. E a gente vai falar um pouquinho sobre, ó, o que eu coloquei aí, ó, narrativas indígenas sobre as organizações sociais. A gente vai entender um pouco sobre a organização desse grupo indígena. Como é que eles se organizam? Será que eles se organizam da mesma forma que a gente está habituada? Vamos ver, para ver se é isso mesmo? E olha só, a primeira pessoa que eu vou falar aqui é sobre o cacique. Olha só que foto bonita que a gente está vendo aí. A gente está vendo uma representação de um cacique. Não significa que todos os caciques são assim, tá certo? A gente pegou só uma representação para vocês terem mais ou menos a ideia de como é que ele é. E olha como ele está bonito, olha. Ele tem esse desenho no rosto dele, está com esse cocá, com essas penas, belíssimo. E a gente está vendo esses colares aí. E todos esses adornos que ele está utilizando, tudo ele foi retirado da natureza. E não foi retirado da natureza de qualquer forma. Ele retirou com cuidado para manter aquele local que ele está ali, ó. E a gente está vendo, por exemplo, esse colar que ele fez, ele fez com sementes. Essas penas, eles pegaram desses animais que tem ali na floresta, perto do habitat natural dele, tá certo? E olha só o que a gente está vendo agora aqui. A gente está vendo o pajé. O pajé já é um senhor, a gente observa, né? É um senhor. Ele está ali, ó, com o rosto todo pintado de vermelho. A gente está vendo que a decoração, o adorno que ele está usando na cabeça, é um pouco diferente do cacique ali, mas ainda tem um adorno muito bonito que ele fez. Olha, com os colarezinhos ali também, com as contas, muito bonito. Muito bonito. Todos os dois aí, eu gostei. E onde é que essas duas pessoas estão? Elas moram aonde? Nesses prédios que a gente está habituado a ver aqui no Recife? Nessas casas, nas ruas asfaltadas? Na Nanina, não. Olha só onde ele mora. Ele mora numa aldeia, uma aldeia indígena. E a gente observa aqui, na aldeia, como é que são as casas. A gente observa ali, ó, que eles pegam, tiram da natureza as folhas para poder fazer, o teto, para poder fazer ali, ó, as paredes da casa dele, que é a... Estão vendo ali, ó, como é diferente? A cor característica, ó. Tudo ali, ó. Com o traste com a natureza, a gente percebe que é tudo natural. Ele não está ali agredindo de forma alguma. Ele só reservou um espaço ali na natureza, para eles poderem morar. Fica bem legal ali, ó. Mas a gente está observando aqui. Então, eu tenho aqui, ó, três coisas, ó. O cacique, a aldeia e o pajé. O cacique e o pajé moram nessa aldeia que a gente está vendo aí, olha. E olha só, essa aqui é uma outra aldeia que a gente está vendo, ó. O teto continua sendo de palha, de plantas que eles retiram. Mas as paredes, aí, eles não fizeram com essa palha que a gente viu na outra. Elas já utilizaram o quê? Acredito que isso seja barro, que dá para você fazer, sim, essas paredes. Que é uma típica moradia também para esse tipo de cultura. Essa cultura que é indígena. Mas hoje também a gente tem indígenas que já constroem casas com tijolos, com cimento. Não vão pensando que eles não se modificaram, não, tá? Existem grupos e grupos, que é o que a gente está falando aqui. Tem uns que estão mais ligados a essa vida urbana que a gente conhece, mas tem uns que gostam de preservar as suas raízes. E eles têm o direito de morar da forma que lhe for conveniente. E a gente sempre tem que respeitar a cultura e agradecer a esses povos que são os guardiões da floresta. Tá certo? Olha só o que eu coloquei aí, ó. As comunidades indígenas não são todas iguais como a população de diferentes cidades e países. Elas também possuem línguas, tradições e modos de vida diferentes. Como eu estou falando aqui para vocês sempre, tá? Por exemplo, nem todo país é igual. Você conhece algum país que é igual? Você conhece, professora Estela, algum país que é igual? De jeito nenhum, professora Sinara. E a gente percebe que o nosso Brasil, por ter um grande território, a gente já sai de um lugar para o outro. A gente já visualiza essa diferença, né? É verdade. E com os povos indígenas também. É a mesma coisa. A professora Esté é a pessoa certa para eu falar isso. Que é a professora que gostou muito de viajar. Ela conhece muito, né? Professora Esté, várias cidades aqui do Brasil. Já teve essa oportunidade. Então, ela conhece bem. Ela é a pessoa certa para eu fazer essa pergunta. Então, com certeza nas viagens que a professora Esté fez, ela percebou que nenhuma cidade é igual. Então, por que vocês acham que todas as tribos vão ser iguais como vocês estão pensando aí? Não, elas são diferentes também, tá? E olha só. As mitologias e os conhecimentos tradicionais do mundo natural e sobrenatural orientam a vida, os casamentos, o uso de plantas, na cura de doenças, além de muitos hábitos cotidianos dos povos indígenas. Eles estão diretamente ligados à natureza. Então, toda a representação que eles veem da natureza, isso vai também para a vida cotidiana deles. E aqui está aí, ó, ilustrando para vocês a lenda da Iara. Vocês conhecem a lenda da Iara? É uma das minhas favoritas. Mas a minha lenda favorita é o do Curupira. Qual é a sua lenda favorita, professora Esté? Professora Sinara, eu gosto muito do Saci Pereirei, não é? E o interessante é que, como a senhora está falando de narrativa indígena, não é? Essas lendas também fazem parte desse repertório de narrativas e os índios explicam fenômenos da natureza através dessas lendas. É isso mesmo, professora Esté. Ela já chegou no ponto que eu vou falar tudo aí, olha. Já adiantou, professora Esté. Porque é isso mesmo, gente. Então, todas essas narrativas indígenas que a professora Esté falou, está diretamente ligada à vida deles. Eles explicam fenômenos da marca, por exemplo, do nascimento de plantas, do nosso sol, da chuva. Tudo eles têm uma história, uma origem muito bonita que eles retratam. Então, eu não mostrei para vocês aquelas três citações ali, que eram o pajé, a aldeia. Estão lembrados que eu fui mostrando para vocês? E olha só o que eu vou mostrar aí sobre o pajé. O pajé é o detetor, ele tem, detém, ele possui muitos conhecimentos. E da história do seu povo, ele conhece bastante sobre. É o indígena mais experiente da comunidade e os pajés são mais comuns entre os povos indígenas da família linguística tupi-guarani. Então, dentro dos tupis, existem muitos pajés. Eles são muito responsáveis por o que aconteceu aqui. O que foi que aconteceu aqui nessa cidade, nessa comunidade, como é que a gente pode fazer. E o pajé, ele geralmente lhe dá a palavra final, professora Estê. É verdade, professora Sinara. E o interessante, professora Sinara, é que o pajé, ele quando existe alguma pessoa doente, não é, na aldeia, ele é o responsável, ele é um tipo curandeiro, é um médico, não é, da aldeia. E ele trata, ele trata as pessoas da aldeia, não é, com as ervas medicinais. É, porque justamente, por ele ser a pessoa mais experiente, que tem mais conhecimento, aí ele utiliza esse conhecimento dele para ajudar as pessoas que estão ali na aldeia. E olha só, as funções do pajé aqui, que eu coloquei, ele é o responsável por passar adiante a cultura, a história e a tradição da tribo. Ele também é considerado, como a professora Estê falou, o curandeiro, pois conhece diversos rituais e também o poder da cura de ervas e de plantas. E o último é o quê? Ele é o líder, ele conhece os meios de que ele tem a função de invocar ou controlar os espíritos, de acordo com a cultura deles, tá bom? E olha só, eu falei para vocês do pajé, mas também tem outra pessoa que a gente falou aqui, que foi o cacique, olha só. Aí eu botei assim a pergunta, quem é o cacique entre os povos indígenas do Brasil? Hum, será que vocês sabem? Olha só. No Brasil, cada nação indígena utiliza um termo específico para fazer referência ao seu chefe político. O chefe político é conhecido como o cacique. O pajé, ele é o chefe espiritual daquela tribo, tá certo? Tem essa pequena diferença. Mas tem tribos que ou só tem o cacique ou só tem o pajé, tem essas variações também, tá? Nem toda cultura indígena, nem toda cultura indígena tem sempre o mesmo padrão. Tem essas variações que a gente está vendo por aqui. E olha só, lendas indígenas. É comum também ver as histórias sendo utilizadas na educação de crianças, seja por meio de lição moral ou até do medo. Quase sempre, as lendas retratam histórias de bravos guerreiros e guerreiras, histórias de coragem ou de amizade e de união. As lendas indígenas ensinam a cuidar bem da natureza, falam sobre forças que ajudam a proteger a fauna e a flora de caçadores e pessoas mal intencionadas, tá? E elas são narrativas ricas em detalhes que confundem com crenças religiosas ou acontecimentos da natureza. Algumas histórias surgem para explicar o aparecimento de plantas ou falam sobre alimentos e outras citam ainda deuses e forças da natureza, gente. Sempre tem essa variação, que é muito bonita. E as lendas indígenas são exemplos de narrativas que são passadas, olha, de geração em geração. E a gente já falou aqui de algumas lendas indígenas, né? A Yara, a gente falou do Curupira, a professora Esté também falou, não foi a professora Esté? Do Sassi. E quando você contava essas histórias para os seus alunos, professora Esté, o que eles achavam? Então, a história, a lenda que chamava mais atenção é a do Sassi Pereirei, não é? No nosso folclore a gente sempre comenta. E os indígenas explicavam o fenômeno da natureza, não é? Do vento, do furacão, não é? Justamente com o Sassi Pereirei, quando ele some, quando ele aparece nas matas. É verdade, né? Que ele faz aquele redemoinho, né? Isso. Aí dizia que o redemoinho era justamente o que fazia esses ventos todos, né? É bem interessante. Também tem a lenda do Boto, que imagina só, um Boto é um animal que se transforma num homem. Olha só que interessante, gente. Aí você pensa, tem a Cuca, que é o jacaré. A lenda da Cuca é maravilhosa. A Cuca é ótima, eu gosto bastante da Cuca. Que ela é uma bruxa, uma feiticeira. Que aí ela faz aquelas maldades contra as pessoas, né? Mas geralmente, os seres mitológicos que a gente lhes apresentam, são seres que protegem a natureza. Em quase todos os casos, eles estão ali pra proteger a natureza. Porque é o papel, como a gente viu aí, de quando eles contam essas histórias, eles querem educar as crianças para poder cuidar da natureza. Então, eles começam contando esses mitos. Que pra eles, não são mitos, tá gente? Pra eles, são histórias reais. Que a gente tem que também falar isso, né? Pra gente, é considerado um mito. Mas pra eles, na cultura deles, aquilo é de verdade. Não é? Então, sabendo disso, a gente tem que respeitar sempre a cultura de todos. E sabendo disso, olha, vocês vão ter uma tarefinha extra, olha. Que eu vou botar aqui, ó. Agora é com vocês. Olha só. Pesquise e escreva o nome de duas lindas indígenas. A gente já falou aqui bastante, não foi, professor Stéphane Lenda? Eles não precisam nem pesquisar. Se eles prestaram atenção na nossa aula aqui, eles vão ver que dá, olha aí, já pra escrever, tá certo? E o nosso tempo de aula já tá acabando, professor Stéphane, olha que pena. E eu ainda vou dar uma sugestão, viu, professora Sinara? Diga, professora Stéphane. De uma lenda pra eles pesquisarem, que eu acho bem interessante. Que é a lenda da mandioca. Ah, essa é boa. É verdade, essa é muito boa. Se você também quiser conhecer outras lendas, você pode ir lá na Árvore do Livro, tá? Olha, tem um monte de livros sobre lenda indígena lá. E a nossa aula foi acabando. Foi muito bom estar por aqui. Obrigada, professora Stéphane, pela sua participação aqui. Eu que agradeço, professora Sinara. E eu vou dar, ó, mandando um beijo pra vocês e um tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho